Mas o que é isso? Hein? Fica muito bem e você? Comida a vão do terno. Mas eu não estou entendendo o significado disso aqui, doutor Rossetti. Eu odeio isso. Fala as coisas na hora do amor e depois esquece. Lembra do que você me prometeu ontem? Ah, mas foi brincadeirinha, doutor Rossetti. Você a levou a sério, é? Isso é coisa que se brinque. Você prometeu, Hugo. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero o meu casamento na Polinésia. Eu quero. Fábio Júnior, Guilherme Nanguim, eles já fizeram. Fernando Collor e Rosane também. Eu quero no casamento numa ilha do Pacífico. Ah, não, a Carquete está bem, a Carquete está bem. Pode ser, estamos fazendo aqui um exame, ó, tu rindo lá. É um verdadeiro raio-x. Eu quero o meu casamento no Pacífico. Mas, você já até comprei as passagens? Isso é uma loucura, doutor Rossetti. Já pensou nossas fotos em todas as revistas? Mas quem vai nos reconhecer? Com aquelas grinaldas de flores, aqueles pariosos estampadões, menhando as cadeiras docementes, ao som da hula. Hum, eu quero. Não, mas ele é muito arriscado, doutor Rossetti. Lembra aquela passeata de gays e lésbicas em São Francisco, na Califórnia? O senhor também disse que ninguém ia nos reconhecer. No dia seguinte, já estávamos em todos os jornais. Culpa sua. Minha? Culpa sua. Você que arrancou a máscara da minha cara e depois tacou um beijo na minha boca diante de todos os fotógrafos. Pior que Camisa e Maradona. Às vezes eu acho que o iminente colega precisa de uma terapia. Me chamando de louco, é? Eu tenho apenas surto aos passageiros. Me dá uma coisa. Uma vontade de dar na pinta. É nesses momentos que você desestabiliza o meu emocional. Não faz assim. Não fica olhando com esse olhar de pulou toa, que eu saio do céu. Vem passear com a mamãe, cachorrinho. Não, 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 não. Então, eu provei no tribunal que a vítima havia morrido por asfixia. Contrariando totalmente o laudo do Instituto Médio Legal de Anagos. Fala daquele lugar do tribunal, viu? Eu também conheço um casinho ótimo. Ah, me deu falta de ar, hein? Quer uma respiração boca a boca? Não, agora não é possível, porque eu tenho que levar a minha senhora para comprar tecidos para as cortinas lá de casa. Eu também estou atrasado. Combinei com a minha esposa. visitaram as obras de caridade. Passar bem, hein, doutor Logulo? Passar bem, doutor Azeite. Espera a caridade que eu vou te fazer hoje. O banqueiro de bichos Joaquim do Talão nega que dispõe a de mordomias na cela onde está preso. De acordo com o bicheiro, a cela tem apenas o estritamente necessário para garantir vidas e aquecimento. Uau! Ninguém me prende, não é mesmo? Então, ele também negou a denúncia de que estaria erguendo um mirante em cima da cela. A obra, de acordo com ele, é para construir um heliporto. E está entrando no ar o Jornal do Lobo. No ar, como o Fernando Henrique a voar. Funcionário público paga mico na estação das barcas. Enquanto eu esperava a barca para voltar para a casa, o funcionário acabou cochilando. Funcionário público. Devia estar cansado de dormir na repartição. O saltar dentro da barca antes que ela se afastasse mais. Só então ele percebeu que a barca não estava saindo e se enxergando. E depois eu é que tinha um Chico doidão. Eu estou de uma boa noite. Olha, gente, parece que a reforma agrária que o governo fará será mesmo para valer. Isto é assunto para o nosso PHD em tudo e mais alguma coisa, doutor Honório Caldo. Nada alarmante, porque, veja, já houve um tempo em que só o rádio era sem terra. Hoje esse movimento, ele cria raí e até de boi. Mas e a reforma, doutor? Dizem que estão fazendo uma no chafariz da casa da Dinda. Uma novidade está agitando o mercado de planos de saúde. As empresas estão eliminando os planos de carência para qualquer cliente, inclusive doazos. E sem evitar o prazo de carência, é simples. É só o cliente assinar um documento, se comprometendo a não ficar doente nos próximos cinco anos. Vamos abrir um negócio desse, Flore. Divino sabe, divino diz. É hora de astrologia e esoterismo no Jornal do Lobo. Divino sabe, divino diz. Ontem teve festa no universo e Saturno brigou com Plutão, que ficou nu, e foi para a casa de Vênus, onde arranjou uma camisinha emprestada. Você que é de Sagitário, saia com o anel da pedra do seu círculo, saia com um broche de esmeraldas. Garanto que todos vocês vão fazer a alegria dos assaltantes. Como diz o consolo de viúvas, vibrações positivas para todos vocês. Divino sabe, divino diz. Que belezinha, olha. Cientistas americanos descobrem o fóssil do Penissauros gigantos, o dinossauro mais bem dotado que já pisou na face da Terra. Os cientistas ficaram espantados com o fato de que, em 50 milhões de anos, o fóssil de 100 toneladas continua duro como pedra. É interessante, não é, Cafu? Nem tanto, Neide, nem tanto. A teoria comprova apenas que o desaparecimento dos dinossauros, ele foi precedido pelo desaparecimento das dinossauras, que quando não morriu na cruza, morriu na hora de botar aquele ovo menor. Alguém tem um lencinho de papel aí? E do Sopé do Himalaia, nosso correspondente internacional, Túlio Bocaneira. Foi encontrada ontem, gozando perfeita saúde, a alpinista francesa Brigitte Bijoux, que se perdera na imensidão gelada do Himalaia. Brigitte afirmou haver passado um fim de semana inteirinho ao lado do abominável Homem das Neves, experiência essa que realmente abominou por haver chegado à triste conclusão de que o abominável Homem das Neves é boiola. Túlio Bocanegra, do Himalaia, para o Jornal do Lobo. E agora, para pensar na fila, a frase do filósofo Leão Coelho. Vaca louca é aquela que se comporta como uma galinha. É, que só corre atrás do peru. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Seu carnavieiro, eu vim aqui para dar uma ideia para o senhor. Tá. O senhor veio me dar uma ideia. É. E o que é, seu carnavido? Já era tempo de a gente entrar na era da cibernética. Aqui em Chico City não existe um computador. Nós não podemos continuar marchando contra o futuro. Tem razão, senhor carnavido. Opa, seu carnavido, como vai? Provocó? Cheguei. Opa. Acabei de ter uma ideia. Entendi. Já é tempo de Chico City entrar na era da cibernética. Cibernética. Só em Chico City não existe ainda computador. Não podemos continuar marchando contra o futuro. Peraí, seu carnavieiro. Essa ideia é minha. E você lá tem idade para estar ficando tendo ideia? Não, peraí, peraí. Isso não. Isso é roubo. Roubo intelectual. O senhor agora deu para roubar a ideia também? Não, eu já sei o que é que eu vou fazer. Eu vou aos tribunais. Eu e meu amigo Popó. Isto é outra ideia. Sabe uma coisa? Eu vou-me embora. Isso, vai embora. Quem é o senhor para ter ideia na frente do seu carnavieiro? Leva os computadores todos comigo. Atrevido. Adeus. Vai embora. É para lá que tu mora, rapaz. Aí é minha casa, tu mora lá. É para lá? É isso que quer ter ideia. Tem que ter ideia. Tem ideia na frente do senhor. A besta do meu. Você agora, você vai correndo na cidade em busca de cooperação financeira para a implantação de computadores na cidade. Procura quem? Procura a iniciativa privada. Fala com os grandes empresários da cidade. Tiburcim, Dava Massa. Piriló da barbearia, Otacílio do bairro. Onde tu pensou que eu fosse? Quando o senhor falou a iniciativa privada, eu digo, devo ir ao banheiro. Essa, você vai depois. Enfia a cabeça e puxa a descarga. Mas não estou cada vez mais nada. Vocês viram só? O canavieiro é quem entrava na era da cibernética. E o que vem a sair disso aí? O que vem a sair, eu não sei. Mas deve ser coisa que permita roubo. Porque senão o canavieiro não se metia. Até, inclusive, disse aí que vai usar o tal do... Computador. É, isso aí. Inclusive, até usaram o tal do... Computador. É, lá no Rio e lá em São Paulo na época das eleições aí, ó. Ah, Mauri. Você está me dizendo uma coisa que eu não sabia. Computador vota? Não, claro que não. Você entendeu? Olha só. No computador, você aperta o botão e... Ha! Aparece a foto do candidato ali. Ah, então já viu onde ele quer chegar. O único retratista que ele é na cidade, fora a Mauri, é o sobrinho dele. Dentro da mata só vai ter retrato dele. Vai ganhar para vereador, para deputado, para servador, prefeito, ele já é. Se duvidar, ele vai ganhar até para miss. Ó, gente, mas isso é que é uma patifaria? Mas, rapaz, vindo do prefeito, tu esperava o quê? Faz tanto tempo que a honestidade não aparece nessa cidade, que o H até enferrujou. Olí, 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 olí. Eu falei uma coisa engraçada, você nem riu, se riu. A Mauri, flecha. Olívia, flecha. Dá licença, seu pantalhão. Vamos chegando, compaixão. Seu comando, como vai? Quanto mais no Rio da cidade da cidade? Há quanto tempo o senhor não vai na cidade? Xiii, nossa senhora, tem tempo, né, Teta? Iiii! Se eu não estou enganado, a última vez que eu fui na cidade mesmo, lá na cidade, foi quando inventaram a tal de televisão. E sabe o que eu me arrependi? Por que, seu pantalhão? Porque eu estava passando uma... não novela, né, Teta? É. E até hoje, não entra na minha cabeça, como é que cabia tanta gente dentro daquela caixinha desta manhã? É. Então agora o senhor precisa voltar na cidade, porque agora tem outra novidade. Não vai dizer que botaram o corpo na televisão. Não. A novidade é o computador. O prefeito Canaveira vai encher a cidade de computador. O senhor conhece microcomputador? Conhece o microlinhão? Tem uns micro espalhados aí, plá. Os mapas, mas isso aí não conhece o nosso senhor. É, é, o computador é uma máquina. Diz que fala e tudo. E é cheio de janelinha. Cheio de janelinha? Ah, conhece. Nós aqui chamam de pombal. Passar todos os quartos, não passa. Passar, sabe quem das minhas seis tem razão? Vou parar de trazer rapazes grandes e fortes pra me fazer massagem. Ah, é? Tá aí, massagem tem que ser suave, assim, uma coisa leve. Quem sabe até de uma moça? Você não entende nada de massagem. Cunha, traga a minha chinela. Aquela que Chico César me deu no dia em que perdeu o pescoço. Eu vou trocar essa chinela. Oh, eu tô com um nojo de branco. Nem leite eu tenho tomado. Obrigado, cunhado. Eu sou doido pra essa negrinha. Eu vou pedir pra Cacá Diegas me botar no próximo filme dele. Hein? É, ele vai fazer outro filme. Eu vou pedir pra entrar no filme. Só que dessa vez eu só quero morrer no fim. É, ele vai fazer outro filme.